Fala, galera! Fábio Fonseca aqui, mais uma vez, apresentando o programa Megafone, aquele programa que a gente bota a boca no mundo e conhece gente interessante. E hoje a gente vai ter um artista aqui, um artista manual, que faz trabalhos manuais muito bacanas, que é Fabrício! Fabrício Lourenço, você está no ar, pode dar um oi pra galera aí. Não, 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 não. O amigurumi, que foi o primeiro que você começou, onde você começou com essa tua paixão pelas artes manuais e pelos trabalhos manuais. O que é o amigurumi? O amigurumi é uma técnica japonesa de criação de pelúcias através do crochê. Eu aprendi a fazer crochê no final de 2018 e comecei já pelo amigurumi. Nunca gostei muito de fazer, por exemplo, roupa, chapéu, essas coisas, sabe? Sempre fui na ideia do amigurumi mesmo, que são essas pelúcias em crochê. Aí a Pop nasceu em 2019, né? Quando eu comecei a receber encomenda mais de amigos, amigas, aí eu senti a necessidade de criar um perfil para postar todos esses amigurumis que eu já estava criando naquela época. Então, assim, foi 2019, foi o ano todo, assim, 2018, 2019, né? Foi o ano todo, assim, só de crochê mesmo que eu fazia nesse perfil. Eu até errei as datas, né? Na verdade, eu aprendi. No final de 2017, criei o perfil em 2018. Aí, 2018, 2019, que eu criei, né? Essa marca aí da Pop Amigurumi, o que estava dando muito certo, né? Porém, com a chegada da pandemia, minhas encomendas caíram para zero. Zerou mesmo, assim, tive... Depois, no decorrer de 2020, eu até tive algumas, mas parou totalmente. Estava até pensando em excluir o perfil da Pop e ir trabalhar com outras coisas, né? Que eu sou fotógrafo também, me dedicar a esses outros trabalhos. Mas, no começo de 2021, eu pensei, ah, vou dar mais uma chance só para outro trabalho, né? Que é o biscuit, que eu gosto de artesanato, né? Isso aí, no começo de 2021, eu já comecei a aprender a fazer os bonequinhos de biscuit, né? E já comecei também a fazer os pops, né? No caso, os pops não é uma técnica do biscuit, né? É mais um padrão de formato, que vem dos Funko Pops, que são aqueles bonequinhos, né? Aqui dá para ver, né? Aqui tem esse acabamento. E o corpo mais caricato também, né? E eu já comecei nessa ideia de fazer esses pops mesmo, né? Porque eu não tinha dinheiro de comprar para comprar os meus Funko Pops, né? Então, ah, vou fazer o mesmo e beleza. E aí, como eu já tinha uma boa quantidade de gente no meu perfil da PopMGuru, meu, ah, vou postar lá mesmo e vamos ver no que vai dar. E o pessoal gostou. A maioria dos meus clientes era aqui de BH mesmo, né? Continuou sendo mesmo com os pops. Só que no final de 2021, a gente teve um momento muito histórico que aconteceu no esporte, que foi a vitória do Lewis Hamilton no Brasil, né? No GP de São Paulo de 2021. E que é até esse momento que está aqui, né? Que é ele segurando a bandeira brasileira. E que eu, como fã de Fórmula 1 e fã do Hamilton, pensei, vou reproduzir isso em um pop, né? Que naquela época não tinha o pop do Hamilton, né? O oficial. E muito menos com a bandeira do Brasil. Então, pensei, vou reproduzir esse momento e postei no meu Twitter, que era onde eu via mais gente da Fórmula 1. E aí estourou, né? Já no final de 2021 para 2022. Já tinha bastante comenda para janeiro. E aí eu fui postando esses pops de Fórmula 1 e estourou. E é isso. A agenda cheia agora até janeiro. Pô, que bom, né, cara? Graças a Deus. É isso aí. Bom, vamos lá. Vamos dividir, vamos desmembrar essa história toda aí. Primeiro eu quero mostrar para a galera que está curtindo que eu tenho o Fabinho do Pide... Uma anteninha que quebrou, gente. Limpando aqui a casa, perdi uma anteninha do símbolo do canal. Mas aqui, ó. Eu tenho o Fabinho de pop. Agora estou com o cabelo um pouco maior, mas eu já devo voltar para esse visual aí. É o Fabinho pop e foi feito pelo Fabrício. Essa é uma camisa que eu realmente tenho, né? Essa camisa, ele fez tudo igualzinho. E aqui é logo do canal. Mas, voltando, vamos desmembrar essa história toda da tua vida aí. Vamos começar. Por quê? Como o artesanato surgiu na tua vida, cara? Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Eu sempre gostei, assim, mas não acabava não fazendo, né? De trabalho artístico, eu já fazia fotografia, né? Por exemplo. E na época que eu aprendi o crochê também, eu estava fazendo a faculdade de história. Minha matéria favorita era a história da arte. Então, assim, sempre tive esse pezinho, assim, de gostar da arte, né? E em 2017 eu trabalhava na Biblioteca Pública de Minas Gerais, ali na Praça da Liberdade. E lá teve uma vez, tinha vários cursos, né? E teve uma vez que teve um curso de bordado. E aí eu pensei, ah, vou participar. Gostei, vou participar. Pois é. Só que aí eu não fui bem no bordado, não. Acabou que eu não me saiu muito bem, não. Eu consegui fazer algumas coisinhas lá, mas não deu muito certo, não. Só que me indicaram de tentar aprender crochê. E aí eu comprei linha e agulha, busquei na internet e tentei aprender. Mas por aprender mesmo, sem pretensão disso virar um trabalho, sabe? E aí eu fazia no meu tempo livre, né? Ficava lá fazendo, aprendendo, fazendo correntinha, desmanchando para aprender a fazer o crochê. E já quando eu conheci o crochê, eu conheci também o amigurumi, né? Então eu pensei, vou tentar fazer isso daqui. E aí deu nesse primeiro amigurumi aqui. Tadinho, todo deformado, não sei nem que bicho que é esse aqui. Eu acho que é um rato, eu acho que é um rato. Então, a chama de receita, né? Que a gente serve para fazer. Era para ser um koala. Ah, era? Mas saiu aquilo ali, hein? E esse é o número um da família? Esse é o primeiro que eu terminei, né? Porque eu fazia e desmanchava. Ah, legal. E o que mais você tem aí de amigurumi? Esse nome já é japonês mesmo, né? É oriental. É a imunotécnica, isso. Eu não tenho aí aquele negócio, né? Cádio Ferreira e Espeto de Pau. Eu não tenho muitos aqui. Mas eu tenho aqui, por exemplo, uma combinha de crochê. Muito maneiro, muito legal. Aí é sempre nesse formato mais caricato mesmo, né? Mais cartunesco, assim. Não dá para fazer, mas não é minha praia de fazer um negócio realista, né? Entendi. Você curte mais esse mais animado, assim mesmo. Com inspiração de anime mesmo, né? A gente tem buscado isso muito da cultura oriental. Você não acha essas coisas? E a gente está importando bem. Bem nessa vibe aí mesmo. É a vibe que você curte. E aí, tá. Você começou. A galera gostou. Começou a fazer. Você faz sob encomenda, né? Por exemplo, eu ganhei. Eu não comprei, gente. Eu ganhei de uma amiga que contratou o Fabrício. Ela mandou a minha foto com essa roupinha aqui. E ele fez. E eu achei um barato. E a gente, de vez em quando, usa aquele no canal. Quando a gente tiver um lugar bacana, ele vai estar lá. Aí o pessoal encomendando muito, fazendo muito. E aí foi chegando o Biscuit. Como você entrou no Biscuit? Falou assim, vou arriscar também. Alguém te ensinou. Como é que isso tudo aconteceu? Então, aí o Biscuit foi bem, assim, virada do ano, né? Pandemia, eu já não tava fazendo tanto crochê, né? Porque as pessoas pararam de encomendar, né? Até porque, né? Pandemia, muitas coisas pararam, né? Aí eu parei tanto de... Com o crochê e com a fotografia também tava praticamente zerado, né? Porque não tava tendo mais festa. Aí eu tava trabalhando como motoboy, né? Tanto pra uma loja específica ou nos aplicativos mesmo. E aí eu fazia isso mais de tarde e noite, né? E de manhã eu tinha esse tempo, assim, pra fazer as coisas da casa e pra fazer alguma outra coisinha ali pra eu inventar, né? E aí eu pensei, ah, vou arriscar aqui. Já queria aprender Biscuit mesmo. Vou tentar aprender aqui nesse tempo livre e ver no que é que dá. E foi assim mesmo. Foi na cara e na coragem. Isso que eu... Você não... Tanto pro crochê, pro tricô, quanto pro Biscuit, foi você batendo cabeça mesmo. Não teve muita aula, nada disso. É, sempre procurando aulas no YouTube, né? O Biscuit eu acabei investindo em outros cursos, né? O Biscuit eu acabei depois investindo em outros cursos pra aprender coisas mais específicas, né? Mas a base mesmo eu aprendi procurando no YouTube que você acha tutorial de tudo, né? É verdade. E quanto tempo demora pra fazer um bonequinho desse, mais ou menos? Ó, se for o amigurumi, dependendo, assim, se for, por exemplo, fazer um amigurumi de um animal, em um dia dá pra fazer. Chegando o dia inteiro. Fazendo e a noite já tá pronto. Porque o Biscuit, o amigurumi, você é a linha, né? E o enchimento. Então, você vai fazendo, enche, costura e tá pronto. O Biscuit já é um processo bem diferente. Porque eu faço ele por partes, né? Até pegar aqui pra ver. Eu primeiro faço, por exemplo, aqui, o corpinho, os braços, sem detalhe nenhum, e a cabeça. Só que aí eu não posso continuar fazendo. Eu tenho que deixar secando pra, no outro dia, ou depois de dois dias, eu voltar pra essa peça pra fazer os outros detalhes. que não dá pra fazer contínuo, né? É diferente do amigurumi. Então, não tem, assim, ao certo quantos dias exatos eu faço, mas, assim, uma semana, vamos supor, pra fazer no tempo certo, deixar secar, voltar pra aquela peça. É que, por exemplo, eu fiz os bracinhos do corpo, aí depois eu venho colocando a roupa, coloco aqui também no bracinho, deixo secando mais um dia, pra depois ir lá, colocar o bracinho aqui, colocar a massinha onde fica faltando, deixo secar mais um pouco, pra depois vir pintar os detalhes. Aí, aqui na cabeça também, deixo secando, aí quando secou, venho aqui e pinto, né? Se a barba for ralinha, eu pinto, se tiver barba, né? E depois eu venho fazendo o cabelo. E aí, depois tem que deixar secar de novo, pra eu juntar os dois e colar na base. Nossa! Assim, você tem que esperar secar pra poder mexer, porque se for mexer, você acaba deformando, né? Entendi. Nossa, eu tava reparando a pintura dele, a riqueza de detalhe tão pequenininho. É, porque, assim, dá mais macacão de Fórmula 1, né? Que tem um monte de patrocínio, aí tem que colocar que é bem característico, né? E também do capacete, né? E só pra pintar isso aí demora um tempão? Sim, demora, custa. Mas aí, como que eu faço normalmente? Até levantar a câmera aqui pra ver, pra te mostrar, porque como eu tenho muitas encomendas da mesma pessoa, por exemplo, o Lewis é campeão de venda. Então, eu faço vários bilas por mês. Então, eu faço o seguinte, ó. Deixa eu mostrar. Tá até secando aqui, que são os vários corpinhos. Tá dando pra ver? Tô, tô, tô vendo. Aqui tem do Senna, né? Aí tá aqui, já tá... Esses aqui já estão praticamente prontos. É só juntar com a cabeça agora. Mas aí eu vou fazendo tudo de uma vez. Tipo, faço vários corpos, vários bracinhos, várias cabeças. Vou lá, faço tudo isso num dia, pra no outro dia fazer o outro processo desses mesmos corpinhos. E no outro dia finalizar, por exemplo. É, porque se você fosse fazer um de cada vez, a produção ia demorar muito pra acontecer, né? Entendi. É. Tem uma produção, assim, bem... Tem cada segmento certinho pra se fazer, né? E o que a galera gosta muito aí? Fórmula 1, pelo que eu entendi, é o campeão, o Lewis Hamilton aí. Ele tá em primeiro, além de na Fórmula 1 também, em vendas. O que mais que tem? Futebol, sai muito? Futebol, pouco, mas eu quero mudar isso aí, né? Ano de Copa. Eu vou fazer alguns modelos, por exemplo, fazer do Ronaldo, da Copa de 2002. Fazer um, por exemplo, também, quero fazer do Neymar, com a camisa da seleção. Não, mas eu já fiz do Gabigol. Legal. Eu sou flamenguista. E já fiz do... Técnico do Palmeiras também. Ó, bacana. Falaram, né? Ah, faz do Hulk. Vai vender. Só que agora, por exemplo, eu tô com um pop pra fazer até janeiro, né? Aí eu tô não tendo tempo pra criar esses pops pra... Tipo, olha, gente, fiz esse aqui. Ainda não tô tendo esse tempo. Eu tô fazendo só os de encomenda mesmo. Entendi. Porque ainda tem uma... Pra um pop que você nunca fez, você ainda tem uma fase de criação também, né? Pra desenvolver o modelo. Vou mostrar aqui o meu caderninho. Esse aqui é meu caderninho de esboço. Que antes de fazer o pop na... No biscuit mesmo, né? Eu faço, por exemplo, ele aqui, ó. Ah, legal. Devo até ter o desenho do seu aqui que eu fiz pra mandar pra ela. Bacana. Bacana, entendi. Mando pro cliente, né? Pra ele ver os detalhes. Principalmente quando é pop personalizado assim, né? Pra ele ver os detalhes certinho, do jeito que ele vai querer. E depois eu faço em biscuit. Então tem essa parte do trabalho também. Entendi. Eu acho que o caderno não tá aqui não. Então ainda tem uma parte de construção, de desenvolvimento do bonequinho. Aí quando o contratante fala assim gostei, é isso que eu quero. Aí que ainda vai se transformar no pop. Isso, isso. Nossa. Bacana. Não, eu tô espantado assim. Porque realmente a gente vai ficar vendo assim ter uma variedade enorme de pessoas possíveis, né? Famosos. E fora quando a pessoa quer personalizar e tal. e tem que pegar a característica de cada um, né? Eu sempre falo, né? Que a pessoa chega perguntando se dá pra fazer. E tipo, como é uma massa que eu modelo do jeito que eu quero, dá pra fazer de qualquer pessoa ou personagem que ela quiser. Pô, legal, cara. Legal. E até formatos diferentes, que nem eu fiz, por exemplo, que não era um pop. era no formato mais parecido com o original mesmo que foi da Vovó Juju. Aí dá pra fazer nesses formatos diferentes também. Ah, entendi. Porque o pop, ele se caracteriza por essa cabeçona aí, não é isso? Sim. Entendi. Mas você faz outros também de outros formatos. Sim, sim. Nossa, isso é um trabalho de escultura também, né, cara? Isso aí é... É uma escultura. Ela é diferente porque você não tem que colocar o biscuit, você não tem que colocar no forno pra ele endurecer, né? Ele já, enquanto você tá mexendo ali, ele já tá endurecendo. Então, é um manejamento um pouquinho diferente, mas não deixa de ser uma escultura, né? Pô, muito legal, cara. Muito legal. Bom, deixa eu fazer um momento merchan aqui. Gente, se você tem interesse em adquirir personalidade, que gosta desse tipo de escultura, que isso tá super na moda, a gente vê, tem de... Outras marcas fazem, ele faz personalizado, a gente encontra aí. Então, tá com interesse? Você vai encontrar Fabício Lourenço no Pop Amigurumi. Tá tudo na descrição do vídeo. Você pode conversar com ele no Twitter, a gente vai deixar o Twitter dele aqui embaixo. E você também pode conversar com ele no Instagram, que é Pop Amigurumi mesmo, né, o arroba. Então, quer adquirir um bonequinho desse, ou de famoso, ou... Ah, que nem eu, que fui presenteado. Quer presentear um amigo, fazer do pai, da mãe, ou ser o mesmo? Procura Fabício, que ele é o cara, ele é o homem que mexe com esse negócio aí. E também, pode ser também no Amigurumi mesmo, que é a técnica de crochê, que também faz você, você também personaliza, não personaliza? Também dá pra fazer, por exemplo, já tive encomendas, né, ah, faz tal pessoa pra mim que eu quero dar de presente. Aí dá pra fazer também no Amigurumi. É um formato diferente, não é uma proposta diferente, mas dá pra fazer sim. Ah, legal, muito bacana. E projetos futuros aí, o que você acha que vai sair de bom aí, além do... além do... dos futebolísticos aí, da Copa? Você tem mais algumas ideias novas aí? Ou mexer com outro material? Por enquanto, eu vou continuar no biscoito só, mas... A ideia de fazer outras versões, né, do Lewis Hampton, fazer, por exemplo, uma de 2008, dele na McLaren, e fazer outras versões dele, e também tentar criar um... como é que fala? Um formato diferente desse do pop, mas algo meu, sabe? Aí eu tô me inspirando de fazer parecido, não parecido, mas com a ideia dos mini cracks. Não sei o que é. Você não lembra dos mini cracks? Dos cabeçudinhos? Ah, mini cracks! Lembro, 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 lembro. Lembrei, lembrei. Lembrei os pequenininhos que eram meio cabeçudinhos também. Aí eu tenho pretensão de fazer mais nisso, né, que é a caricatura, né, da pessoa e o corpinho pequenininho. Aí não fazer só de jogador, né, fazer mini crack qualquer pessoa também. Entendi. Aí você quer desenvolver, assim, como o pop tem essa característica dessa cabeçona, você vai desenvolver o seu bonequinho mesmo, assim, ah, esse aqui, quem vê vai saber que é seu. Isso, isso. Pô, muito legal, cara, é muito legal. E me fala, como é pintar esse negócio desse tamanzinho? Exige muita paciência. Até uma ferramenta que eu uso, isso aqui é um rímel que secou, que eu peguei da minha noiva, porque o pincel dele é bem fininho. Aí é um pincel, assim, que é difícil de achar, né? Um pincel mais fininho, assim, e eu uso esse aqui de rímel para fazer esses detalhinhos. Então vai arrumando as coisas aqui, né? Mas exige bastante paciência. Assim, claro que se errar, eu venho aqui, né, passo uma aguinha aqui, que é tinta acrílica, e pinto de novo. mas exige bastante concentração mesmo para pintar essas lequinhas. A riqueza de detalhe que está aí é gigantesca mesmo, e eu fico imaginando, eu jamais consigo... Eu adoro ver trabalho de escultura, vejo na internet, a galera aqui vai fazendo aquilo, só que a gente vê aquilo feito em... Quando eles mostram, né? Eles aceleram a câmera. Então às vezes você fica uma hora vendo um negócio que está acelerado não sei quantas vezes. Quer dizer, aquilo ali deve ser dias fazendo. Eu realmente não... Não teria concentração para isso não, cara. Mas aí, eu digo concentração, mas não só de ficar 100% focado naquilo, né? Concentração para não acabar não errando, mas uma coisa que eu faço aqui bastante enquanto eu estou fazendo, não consigo trabalhar sem é ficar sério. É mesmo? É assim, porque na pintura eu estou ali na série. Eu fico vendo assim, eu fico pensando. Isso acaba sendo uma terapia também, né, cara? Porque você tem que ficar calmo para fazer. Não adianta ficar afobado, deve ser muito doido. Tem horas sim que eu estou ansioso para terminar, para fazer todos, e aí eu tenho que parar, ficar tranquilo e depois voltar. Não tem como. mesmo gostando, não deixa de ser trabalho, né? não, eu acredito que ansioso não resolve isso aí, dá errado, né? Pois é. Cara, bom, a gente já está com o avanço aqui do nosso tempo, a gente vai ter agora alguns momentos aqui que a gente sempre faz no megafone. primeiro são as curtinhas, porque a galera que, além de querer conhecer a tua arte, também quer conhecer um pouco de você. Então, assim, eu vou fazer uma... Primeiro eu vou fazer uma pergunta que não está nas curtinhas, não, antes de entrar nas curtinhas, porque veio para mim agora. Eu imagino que você começou isso como um hobby, concorda? Sim. Depois que virou trabalho, o que passou a ser o seu hobby? Bom, o meu hobby continua sendo B-série, né? Mas ainda tem um negócio que eu gosto muito de fazer, que é ir no cinema. Aqui no cinema, tipo, não tem celular, não tem nada, é só eu e a tela ali e ver no filme sem nenhuma distração. Eu acho que esse é o meu hobby, então. Ah, bacana, bacana. Ó, já vi que você é um cara que... A gente tem um programa aqui no canal, que é o programa Farofa, que é o programa de sexta-feira que a gente fala de filmes e séries. Qualquer dia eu vou pedir o pessoal para te chamar e para participar também, já que você gosta do negócio. Mas vamos lá, vamos para as curtinhas. Primeiro, um lugar. Qualquer lugar, sim. É, um lugar que você goste, que você queira. Um lugar que eu quero ir, então, muito, que eu ainda não fui, é Interlagos. Interlagos. Um time de futebol. De futebol? Difícil. Eu, minha infância toda, eu torci para o Cruzeiro, né? Mas chegou um momento que eu simplesmente parei de acompanhar e hoje eu nem sei. Sei que o Cruzeiro está na Série B, né? Isso. Ainda está lá, mas também não sei de mais nada. Mas está bem, vai sair agora. Então, vamos dar... Para você, então, já que você... a gente tem que ir adaptando o programa. Uma escuderia. Ah, e tem que ser a Mercedes, né? Você é fã da Mercedes mesmo ou do Hamilton? Eu sou do Hamilton, né? Aí a gente acaba torcendo para a Mercedes, né? É, porque tem gente que torce para a escuderia. Assim, eu sou ferrarista, tem isso. Ferrari, McLaren, principalmente. Mas quando o Hamilton estava na McLaren, eu torci para a McLaren. Mas quando ele torceu para a Mercedes, né? Então, você é torcedor do Hamilton, não é? Então, eu vou te perguntar logo essa. Um ídolo. Um ídolo? É o exemplo. Mandei. Essa eu já sabia. Uma comida. Comida? Uma tropeiro. Bebida. Bebida. Cerveja. Uma música. Puts, espera aí, que agora não deu branco aqui de música. Deixa eu ver. Vamos numa clichê, de Sweet China of Mind. Olha, é roqueiro, tá vendo? Aí a galera vai sabendo. E é isso. Simples assim. A galera já vai sabendo os seus gostos. Então, tipo assim... Eu sou um músico de bate-papo que eu paro a atenção. Não, mas isso acontece com todo mundo. Isso acontece com todo mundo. Para conhecer um pouquinho mais agora do Fabrício, a gente já viu, já falou muito da tua arte. Da onde veio essa paixão pela Fórmula 1 veio que simplesmente quando eu era criança a TV estava na Globo, né? E eu sempre acordei cedo e sempre está assim. Do domingo, né? Estava passando a Fórmula 1. Um galvão narrando e tudo. E eu sempre gostei também de carro, né? Esse negócio. E aí eu acabei gostando. Mas a primeira temporada que eu acompanhei de verdade foi 2008. Antes eu só assistia esporádico mesmo, mas comecei a acompanhar a partir de 2008. Mas veio disso, a TV está ligada ali na Globo. E quando você começou, quem era o ídolo? A gente ainda tinha brasileiro na Fórmula 1? Sim, 2008 foi o primeiro título do Hamilton, né? Mas naquele ano eu estava torcendo para o Felipe Massa. Foi aquele ano que ele quase ganhou, não foi? Sim, na última curva. Na última curva. Brincadeira. Aqui eu lembro daquele dia. Foi daí que eu parei de assistir Fórmula 1, só para você ter uma ideia. Eu fiquei tão triste com aquilo. Mas bacana. Bom, a gente está quase terminando. Vamos para os momentos finais. Agora a gente também tem outro momento aqui que é padrão do programa, que é o momento megafônico, onde você chega e fala o que você quiser. Você pode falar de política, pode mandar um beijo para a sua noiva, esposa, não sei. Você pode fazer o que você quiser. Você vai falar com a galera que está assistindo esse vídeo. Manda para a gente. O que você deixa de recado para a humanidade? Bom, eu queria mandar um beijo para a minha noiva, né? A gente está para casar mês que vem agora. Pô, parabéns. Então, né? Tem que lembrar sempre. E criticar a Mercedes que fez um carro horrível esse ano para o Hamilton. E para quem quiser comprar, né? Os Pops é só me chamar lá. Eu estou com a agenda aberta para janeiro de 2023, mas esse ano ainda eu vou abrir a agenda de Natal. Então, quem quiser dar um presente de Natal ainda vai ter essa chance. E é isso. Não sei mais. Tranquilo. Bom, vou lembrar também aqui, gente, que a gente tem... Fabrício também pode participar do nosso programa de esporte, que nosso canal é de variedade. A gente tem um programa de esporte. Estou sentindo que... A gente fala de futebol, mas, assim, o carro-chefe é o futebol, que é o esporte nacional, mas se fala bastante de Fórmula 1 também. Lá tem muitos adoradores de Fórmula 1 no nosso time aqui do canal Pidemur. Eu não comecei em futebol, mas da Copa do Mundo assisto em 2018. Eu já estava trabalhando, mas de casa com o Amigurumi. Então, assim, assisti todos os jogos da Copa. Todas as seleções. Já percebi que o teu lance é meio trabalhar com as mãos e olho na tela também, né? Sim. É olho lá e a mão aqui fazendo. Bacana. Gente, a gente está terminando aqui o programa de hoje. Vamos para os recadinhos finais. Bom, mais uma vez, lembrando, Fabício Lourenço, a gente quer te agradecer aqui e lembrando que todos, o Twitter e o Instagram dele, para quem quiser, bonequinhos de famosos ou personalizados, entre em contato com ele. Ele faz, ele acabou de deixar a agenda aí. Agora, um recadinho aqui do nosso canal. A gente continua com a nossa campanha em um real. Quem puder mandar aquele um real no QR Code do Pix que a gente bota aí na tela para ajudar o canal. Um realzinho não vai matar ninguém. E seguir, continuar, né? Compartilhar e assistir os nossos programas. A gente continua aí com programas mais variados, cultura pop, esporte, debate, entrevista, que é o programa Megafone, que estamos aqui conversando com Fabrício Lourenço. E agradecer mais uma vez pela participação dele e falar que, pô, gostei muito. Qualquer dia desse, vou falar para a gente fazer todos os integrantes do canal Pideboa. Vai ter o seu bonequinho personalizado. Muito em breve isso vai acontecer. Fabrício, muito obrigado, cara, pela tua participação aqui. Falar um pouco dessa, dos seus trabalhos manuais e falar um pouco sobre essa. Isso é uma sensação, né, cara? Onde você vai, a cultura, a galera que é nerd aí, que nem eu aí, que nem você, que tem cara de nerd também. Gosta muito dessa cultura, a cultura oriental está chegando forte e assim... Simão, só para mostrar o qual nerd eu sou, aí para ver o seu nível de nerd também. Eu tenho uma tatuagem aqui. Essa aqui, ó. Você é muito nerd, eu não sei o que é o 42. Então deixa aí no ar, só para quem é nerd aí. Para quem é nerd, escreve aí nos comentários, que sabe o que é o 42. A gente pode fazer uma campanha aí, a galera que... Quem acertar o que é o 42, não sei o que a gente vai fazer, mas a gente vai mandar aí um presente aí para você. Fabrício, brigadão, cara. Achei muito bacana, é interessante, eu acho que é uma coisa que é pouco divulgada, é legal a gente conversar, ver quem faz, saber da dificuldade, porque a gente já, normalmente, vê os bonequinhos na caixa e é muito fácil, né? E saber como isso tudo dá trabalho, né, gente? Então, foi legal bater esse papo e deixo a palavra aí para você se despedir da galera. Bom, queria agradecer o convite, né? Bem legal a entrevista, adorei. Parece que eu estou pegando o jeito com a câmera, né? Você sempre foi muito tímido? Sempre, sempre, sempre. Não, mas foi bem, foi bem, foi bem. Cara, a gente que agradece aqui, brigadão e vamos dar um tchau para a galera. Valeu, galera! Uhul!